Não sei se vocês sabem, mas o Kaiju Universo atualizou as regras de time no jogo. Agora, novos Kaijus não podem fazer time também, mesmo sem ser custom. Então, observe no vídeo as Kaijus que podem e que não podem em ordem do jogo. Começando pelo Gojira, que como diz ali no Kano, pode fazer time com 3 players. Igual o Kamatakun, o Angus, o Jezora. Todos esses podem fazer time com 3 players, sem ser custom e sem estar bloqueado como time, tá vendo, gente? Tá escrito ali no Kano como Roles, quer dizer, regras. Todas as Kaijus que estão aparecendo, só podem fazer time com 3 players. Se lembrem, hein? E se você ver um time, você pode dar report. Por exemplo, a Titanus Skylar, ela pode ir só com 0 jogadores. Você pode dar report no Discord da Prometel Games. Que tem lá um canal só pra você reportar a algum time ou alguém impedindo as regras do jogo. Que aí os criadores do jogo vão verificar e vão banir temporariamente esse player aí que fez time. E gente, se tiver faltando alguns Kaijus, é porque eu não tenho eles, beleza? Mas outros que não podem fazer time é o Showa Mechagodzilla. Também o RPO, né? Que é o Mechagodzilla de 2018. E se você se tiver lembrando de algum outro Kaiju que não pode fazer time, se avisa aí. E só pra deixar claro aqui que os Kaijus que não podem fazer time, se você não souber, porque não apareceu no vídeo, vai aparecer embaixo do nick do jogador, né? Embaixo do HP, embaixo do nível, embaixo do nick, vai ter lá uma frase diferente, dizendo que não pode time. Você vai ver porque tem lá escrito, é, tem, isso aqui é lá, tem, embaixo. Eu vou mostrar um print aqui pra deixar mais claro pra vocês, beleza? Viram, gente? Tipo o SRPO aí. Aí aparece essa frasezinha embaixo do nome. Se você gostou, deixa o like. Compartilha pra alguém aqui que não seja sabendo. Pra ficar informada também, né? E nos vemos no próximo vídeo, galera. Tchau, tchau!